Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, espero que estejam todos bem, que a unção, a graça, o favor de Deus seja derramado sobre a tua vida, tua casa, tua família, tudo o que te pertence. Que realmente você tenha um dia lindo, um dia abençoadíssimo, um dia extraordinário. Muito obrigado por acessar esse momento de meditação, de oração. Compartilhe essa oração com outras pessoas, deixe seu like, seu comentário, sua participação, que é sempre muito importante para nós. Se você desejar deixar o seu pedido de oração, também pode deixar, tá bom? Nós vamos meditar em juízes. Continuamente Deus nos dá essa palavra. E ela tem uma revelação muito importante, juízes 6, versículo 1, que diz assim, De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante sete anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Mas dominar Israel por quê? Porque o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Porque quando Israel fazia o que Deus aprova, ou caminhava na direção de Deus, quer dizer, fazia o que Deus aprovava, estava na direção de Deus, eles eram imbatíveis. Você vê que uma pessoa, ele só perde uma batalha se Deus o entregar nas mãos dos inimigos, ou dos problemas. Porque se Deus não entregar, não tem problema que possa vencê-lo. Essa é a realidade. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Para quê? Para se esconder, como muita gente está escondida nesse momento. Para esconder o que produziam, porque senão os midianitas levavam o pouco que tinham. E o texto diz que eles vinham, diz assim, eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos invadiam a terra para devastá-la, para destruir tudo. É mais ou menos o que nós vemos no momento como este. Uma devastação. Situações em cima de situações somente com o propósito de devastar, prejudicar. Por causa de midiã, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Como acontece com o nosso país nesse momento, que tem empobrecido. A população está empobrecendo, está em dificuldades. Mas observe uma coisa, quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor ouviu e se manifestou. Porque quando Deus quer dar o livramento, como falamos recentemente, seja com pouco ou com muito, Deus dá vitória. Viu? Deus não necessita de muito ou de pouco. Se Ele quiser, Ele dá com pouco ou com muito. Ele dá vitória, Ele dá o livramento. E o anjo do Senhor aparece a Gideão e diz a Gideão que Gideão, com a força que Gideão tinha, Gideão ia livrar Israel. Gideão naquele momento, ele disse assim, como posso libertar Israel? Meu clã ou minha família é a menos importante em Marassés e eu sou o menor da minha família. Eu sou o menor na casa de meu pai. E Deus disse para ele, eu estarei com você. Respondeu o Senhor, você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Quer dizer, eu vou te dar essa vitória e ela vai ser fácil. Você vai derrotar todos como se fosse um só homem. E aí, Juízes 6,34 diz, então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. E esse foi o fator determinante. Não importa o que você esteja vivendo. Essa situação de sete anos chegou ao fim. Esse empobrecimento, essa fase de esconder, de se esconder e esconder tudo o que produzia, chegou ao fim. Deus revestiu Gideão com seu espírito. E ele foi tomado de uma força, de uma coragem, de uma ousadia gigantesca e mudou aquela realidade. E com poucos, não foi com muitos. Porque seja com poucos ou seja com muito, Deus pode dar a vitória. Deus pode dar o livramento. Acredite nisso. Só confie em Deus. Se tem algo que nós precisamos fazer nesse momento, é buscar a Deus. E é o que devemos fazer com todas as nossas forças. Porque Ele é o único que pode mudar realmente o que estamos vivendo. É o único que pode colocar um ponto final nessa situação caótica que o nosso país e o mundo vivem. Essa situação de sete anos chegou ao fim. A nossa de meses pode chegar ao fim. A sua de meses ou alguns anos, porque talvez muitos... Muitos, não é de agora, já está vindo há algum tempo, essa situação difícil. E só agora realmente foi o golpe final. Mas tem jeito, tem saída, tem solução. Em Deus. Creia nisso. Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com todas as pessoas que oram comigo. Senhor, nós sabemos que seja com poucos ou seja com muito, o Senhor pode dar a vitória. Sendo pequeno ou grande, o Senhor pode dar a vitória. Tendo muito dinheiro ou pouco, o Senhor pode dar a vitória. Tendo muito apoio ou nenhum apoio, o Senhor pode dar a vitória. Porque operando o Senhor, quem impedirá? Fortaleça, coloca o teu espírito em cada homem, cada mulher que ora comigo. Levanta essa pessoa no espírito. E que essa situação, que talvez esteja aí, perdure há meses ou há anos, chegue ao fim. Que haja uma mudança. Que haja libertação. Transformação. É o que eu peço, é o que eu declaro. E crendo, desde já, eu lhe agradeço. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. Diga, eu creio e eu tomo posse. Amém. Que Deus te abençoe. Forte abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto